Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, tá certo? E ativa o sininho pra não ficar ligado em todos os vídeos que eu vou postar, tá bom? E onde é que eu estou? Estou aqui em Dona Zafinha, deitada na rede, gente Porque eu estava morrendo de cólica, mas aí já passou, graças a Deus Mãe tá aqui, mãe ficou de vir pra cá, mas mãe chegou agora Olha, o Gil tá ali Faz assim, Gil, dá tchau pro povo Faz assim, ó, dá tchau Vai dar não, tchau Olha, Dona Zafinha Mãe E Daniela tá ali, ela não tá com uma cara muito bacana não Não, não Eu não mostrei não, eu acho que ela não quer que eu mostre não E ali sou eu, ó, com o celular ali, ó Passeando, saiu Ele passeia com a gatinha Ele anda aqui sobre uma elafinha, ela tem dada, gente E não vem E aí, diz, oi pro pessoal Oi pessoal E aí, ó, a outra gatinha Olha aí Ó, gente, a cara do sono dele Ele estava dormindo, aí estava morrendo de calor e veio pra cá, ficar aqui na porta, levando um ventinho Foi menino, velho? Aí, como ele é dos gatos Onde ele anda, as gatas vem atrás, ó, tem uma gatinha ali perto dele Dorinha gostosa, está aqui, o nome dela é Dorinha, gente Talinha Ô, meu amor Olhando os carros Chega que eu tô aqui, gente, mãe É a arenguira, viu? E ela tá falando E ela aqui do outro lado, querendo passar E olha só o que eu ganhei Eu ganhei mais uma vasilhinha Da Tapa Ué, gente De Dona Zefinha Vou virar aqui a câmera pra eu mostrar pra vocês Olha, gente Olha como é linda Aqui dá pra ver melhor Olha como é linda, gente Eu não sei de quantos litros são Mas é muito linda Olha isso aqui, ó Ai, gente, isso aqui é o pai de Paulinha Você já conhece ele, né? As pessoas gostaram de ver o senhor No vídeo, foi Tomando cafezinho, oferecendo café ao povo Tá todo bonito, gente Olha aí, ó De bermuda Todo bonito Tô mostrando pra eles Uma vasilha aqui Tô mostrando pra eles uma vasilha Bom, gente, ó Aí Isso aqui vem explicando Esse papelzinho vem explicando O que é, né? Ó O modo de usar Como é que é direitinho Então ele vai ao micro-ondas, gente E você pode usar pra Várias coisas Dá pra aprender É cozinhar legumes, verduras No vapor, gente Ó isso aqui Como é linda Olha Tanto você pode usar pra cozinhar verdura Quanto você pode usar pra guardar algum alimento Aqui, né? Sem isso aqui Ai, eu gostei muito Gente, estou aqui de novo Na casa de Dona Zefinha Que vocês gostaram, né? Daqui Que ela Hã? Casalzinho 20 Bom, gente Eu vou mostrar A gente veio pegar caju aqui Só que eu vim na frente E mãe veio ainda agora É 3 e pouco Vai dar 4 horas Vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Ó, gente O menino veio Estar apanhando caju Diz pro povo Como é que faz Menino veio Pra apanhar caju Pessoal Isso aqui é uma técnica Que veio dos Estados Unidos Não Tá igual até o fio, né? A pessoa chega Aí É Pra derrubar o caju É na base da pressão Você chega e coloca isso aqui Ó Perto do 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 caju Aí dá dois gritos Desce! Cai aí! Aí ele vai cair dentro É isso aqui Mentira, gente Você tem que atacar Quanto vai, mamota? Gente, aqui tem uns cajuzinhos Ou no chão Mas aí O menino veio Vai pra ali Pro outro lado Ó, gente Vamos apanhar o cajuzinho Quer dizer Vamos não Menino veio Ó, gente Aqui é um pé de caju A gente vai fazer doce, gente Mãe vai fazer doce Se der pra filmar Eu filmo pra vocês Ela fazendo doce Olha, gente Que bonito Aqui As duas sogrinhas Tô aqui Só filmando Meu trabalho é filmar Para o outro pé de caju Ó, gente Tem tanto pé de caju Aqui Nessa granja Só tem caju Não, só tem caju Não, né Assim, tô dizendo A maioria das coisas Que tem aqui É caju Ai, vou fazer doce Eu tô com tanta vontade De comer doce Eu vou fazer não Mãe que vai fazer Né, mãe Muito Muito Que eu gosto Doce muito Não tem nem como sentar aqui Não, menino Só se for Se for Se for Se for Se for Se for É É É Não vai pegar teu pé Não Pode Pode Tá Café Tá Legal Minha cara Me A cara De Furica Aqui Nesse pé de caju Olha o tronco Nesse pé de caju Aqui, ó Olha o tronco Olha aqui Como é grosso Menino Olha ali em cima Eu ia subir aqui Mas eu não sei Se subir aqui Não sei O menino Desse O menino Véio Desse Que faz medo De cair Sim Menino Véio Vem aqui Eu vou casar com ele É Falei bem arretada Eu vou casar com ele E eu com ela Olá É Frisca Bora Ó gente Estamos indo lá No outro pé de caju Olha o caju Ai deixou Tô aqui no meio do mato Andando Praia ali Tá todo mundo trabalhando Catando caju Aí a pessoa procura ela Olha a cara Folgada não Estou perdendo Estou perdendo Gente Sei Pega Feliz Vou dentro do mato mesmo Já encontrando com o cardeiro Aqui ó Ó por onde eles vão Dentro do mato mesmo Vamos lá Vamos lá Eu sou aquela que moro Dentro do mato Mas eu não sei andar Dentro do mato Ó Mato aqui E o mato é do meu tamanho Gente Mato aqui A gente tá abrindo caminho Tá A mãe tá abrindo caminho pra mim Ui Eu vou mostrar gente Olha gente Olha gente Mato aqui Mato aqui Mato aqui Mato aqui Só vai vir! Você conseguiu, né? Não sei por que consegui! Sim! É isso aí! Não basta aqui não, né? Foi duas vezes Olha gente, esse daqui é pitoquinho Pitoquinho é pitocão É picoquinho É picoquinho de guia, com biquinho É muita luz É pra brincar É, tá bem Peraí 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 Ela tá aí, não tem nada É não, ela tá afim Tem raiva, não é da vaçada Eu tô brigando com ele E o bichinho Tá brincando com ele E o bichinho Tá brincando Olha gente Olha gente Ganhei meus primeiros pregadorzinhos Pregador Eu já Começo meus pagadorzinhos E o bichinho Tchau